O governo da Bahia entregou um conjunto de equipamentos para melhorar as condições de trabalho dos catadores de material reciclável durante o Carnaval 2024 e ao longo de todo o ano O ato simbólico também marcou o lançamento oficial do 16º ano da ação Ecofolia Solidária pelo trabalho decente Cada lata catada, cada garrafa, cada material reciclável é transformado em renda Além da limpeza do meio ambiente, vira renda para essas famílias Então é papel do Estado a gente poder fazer essa parceria Foram entregues simbolicamente prensas e carrinhos elétricos, além de triciclos Com investimento total de aproximadamente 3,2 milhões de reais as ações vão contemplar catadores e cooperativas parceiras Para melhorar a produtividade, para fazer com que ganhe um volume maior, uma escala maior a produção desses catadores e catadoras e que possam avançar para um patamar de geração de renda maior Durante o Carnaval, outras ações específicas, como a distribuição de EPIs e um espaço exclusivo para acolher mulheres catadoras serão executadas As mulheres são mulheres maioria negra, mães de família E isso para a gente chega a ser impactante, porque a gente vê todos os dias o dia a dia dessas mulheres E é muito importante esse apoio